Eu até entendo cê não entender meu jeito Mas não posso deixar de te avisar A maré tá boa, acho que daqui um tempo Vai se arrepender do que jogou na minha cara E hoje eu tô por baixo, ninguém me imita Os eras que eu tô nada na vida Mas um dia cê vai ver E o mundo não tira, ele capota Já mudou tudo, inverteu a história Quem te viu, quem te vê Agora vê o bruto e chega e chora E o look que cê gosta é Chapéu de pala e bota É só eu falar bem, cê fala bora Agora você quer, né? Porque nós tá com a forma Agora vê o bruto e chega e chora E o look que cê gosta é Chapéu de pala e bota É só eu falar bem, cê fala bora Agora você quer, né? Porque nós tá na moda Agora fica fácil em querer Inclusive essa camisa representa muito dinheiro Muito dinheiro Imagina, os poderes Hoje eu tô por baixo, ninguém me imita Os eras quebram nada na vida Mas um dia cê vai ver E o mundo não tira, ele capota Já mudou tudo, inverteu a história Quem te viu, quem te vê Agora vê o bruto e chega e chora E o look que cê gosta é Chapéu de pala e bota É só eu falar bem, cê fala bora Agora você quer, né? Porque nós tá com a forma Agora vê o bruto e chega e chora E o look que cê gosta é Chapéu de pala e bota É só eu falar bem, cê fala bora Agora você quer, né? Porque nós tá na moda Agora você quer, né? Porque nós tá na moda Ei, Jardim!